A SEGA tá transformando o Sonic em um personagem exclusivo da Apple, não só com vários jogos sendo lançados pra ele, com novos vazamentos e rumores da parceria da Apple Arcade, provavelmente vai se estender também pra outros jogos da SEGA, e a gente tá vendo isso e ninguém tá falando nada, e é sobre ele que eu vou falar agora. Meus amigos, vamos lá. No final do ano passado, a gente viu que o Sonic Dream Team era o grande novo jogo do Sonic, que tava sendo lançado quase que de surpresa, porque ele não foi anunciado com antecedência. Na real, ele foi anunciado quase um mês antes de sair pra celular, e as pessoas ficaram revoltosas com isso, porque o jogo é bom pra caraca! Ele é um jogo do Sonic com elementos da jogabilidade boost, e que também parece ter sido inspirado um pouco na exploração, claro que dado as devidas proporções, em comparação ao Sonic Frontiers. Mas o legal dele é que ele tinha gráficos bonitos, uma pegada que lembrava Adventure, mas no meu ponto de vista, um pouco mais com gráficos de Sonic Lost World, mas o melhor que tem é a jogabilidade de seis personagens do Sonic. Muitos deles que você não jogava desde a era Dreamcast, já que dava pra jogar com Knuckles, Tails, Rouge, Amy Rose e até mesmo a Cream. Pois é, quando esse jogo saiu, muitas pessoas queriam jogar no PC e ficaram implorando a SEGA, através do Instagram, por exemplo, pra que ela fosse lançada em outras plataformas, até mesmo no Nintendo Switch. A questão é que isso, cara, faz parte daquele contrato de exclusividade com o Apple Arcade. Se você não sabe o que é isso, entenda que é um serviço de assinatura que a Apple lançou pro celular, que você consegue jogar vários jogos de forma exclusiva e sem anúncio dentro dele. É como se fosse um Game Pass, uma PSN ou até mesmo um Netflix pra jogos que, bom, a Apple tá bancando. Isso acontece porque a Apple, ela não fabrica mais celulares focados no lucro. Na verdade, ela tá expandindo seus serviços pra outras áreas de tecnologia, seja aquele óculos VR, um protótipo de um carro e, claro, serviços. Porque ela sabe que a tecnologia de celular não tem muito pra onde expandir. Então, ela focou muito no celular, mas em parte de serviço mesmo. Tanto que você pode jogar vários jogos no Apple Arcade, você tem assinatura dela pra poder armazenar fotos e também assinatura pra poder assistir filmes e no streaming, que é o Apple TV+. Aí vem os novos jogos da SEGA. Porque, assim, se a SEGA tá realmente feliz com o sucesso dos jogos do Apple Arcade, ela vai expandir isso pra outros projetos. Eu sei que você tá ciente que vai ter o Sonic Twice Party, mas esse jogo não é exclusivo do Apple Arcade. Ele já foi vazado como um jogo que vai sair também pra Android, ou seja, ele deve ter cross-plataforma, mas, bom, pra brasileiro, as pessoas pretendem jogar muito mais no Android mesmo, porque é o telefone que mais vende aqui. E sim, isso porque, ao contrário do resto do mundo, celular da Apple é caro pra caraca do Brasil. Mas os jogos que estão vazando, pelo menos, pro Apple Arcade, em relação ao Sonic, não são exatamente jogos do Sonic, pra ser bem sincero. O rumor fala sobre um jogo de futebol do Sonic, só que eu não consigo ter muita fé nesse tipo de vazamento, porque, se a gente for considerar, a SEGA tá querendo expandir mais a marca All Star SEGA. Porque um outro rumor falou que não só o jogo de futebol seria lançado, mas também um jogo de tênis seria lançado. Só que aí eles começaram a falar que, em vez de ser um jogo do Sonic, na verdade, seria um jogo mais focado nos personagens da SEGA. Então, esse Sonic Futebol provavelmente seria um SEGA All Star Futebol, do mesmo jeito que agora o rumor seria o SEGA All Star Tênis. Sim, esse jogo tem a galera do Sonic também pra você poder jogar, mas ele não quer dizer que você vai conseguir jogar com só personagens do Sonic. Você vai ter referências ao universo dos jogos da SEGA, algo que você deve lembrar pelo jogo de corrida, já que esse foi lançado há um tempo atrás, e muitas pessoas têm mais lembranças. Mas a franquia SEGA All Stars existe desde o Play 2, não só com o jogo de tênis, mas também com o jogo de realidade aumentada. Esses jogos não serão relançados pra outras plataformas, pelo menos o foco dele não é relançar esse jogo que foi pensado em um jogo de celular, pra console. Parece que a exclusividade que a Apple trata são dois tipos. Um deles é a exclusividade apenas pra celular, ou seja, o jogo que é feito e lançado no Apple Arcade, ele é apenas exclusivo do Apple Arcade, mas também tem aquela exclusividade mobile. Tipo, em vez da Apple pagar o custo do desenvolvimento inteiro do jogo, ela na verdade ficaria pagando apenas uma parcela dele, e a empresa responsável pelo jogo ficaria com o resto. Aí ela teria a vantagem de poder lançar esse jogo em outros consoles. É o que tem acontecido também com alguns jogos. Por exemplo, tem um jogo do Warner, que é Samurai Jack, que foi lançado pra consoles, mas ele também tem exclusividade no celular. O Ashantai, que também foi lançado no Apple Arcade, mas ele também tem versões pra consoles, apesar de que eu prefiro a versão que foi lançada pra celular, que tem tradução pra português. Então vocês conseguem perceber que tem essas vantagens que a Apple coloca em cima dos seus contratos. E o Sonic Dream Team, talvez ele seja um jogo que possa ficar exclusivo apenas pra celular, Apple, e daqui a algum tempo ele seja lançado pra consoles. Mas ainda não tem certeza, ainda, porque esse jogo foi lançado em menos de um ano. Esse contrato de exclusividade, ultimamente tem sido tratado como jogos exclusivos temporários. Ou seja, ele vai ser exclusivo durante um ano, ou mais, e depois ele pode ser relançado em outras plataformas, portanto que eles não sejam lançados pra Android, já que é a única plataforma mobile que existe hoje em dia. Um exemplo, Team Sonic Racing. Ele tem uma versão mobile chamada Sonic Racing, que na minha opinião é até melhor do que a versão de videogame, com pistas mais diretas, simplificadas e divertidas. E ele até foi atualizado ganhando o Sonic Clássico jogável e uma pista inspirada na Grand Hill. E como esse jogo já tem vários anos e foi lançado junto com o Apple Arcade, pode ter certeza que ele não vai ser relançado pro Android, só se a Apple cancelar a assinatura. Então se você tinha esperança de ver um Sonic Dream Team, esquece. Aliás, a SEGA tá adorando essa parceria. Como eu falei aqui no começo do vídeo, ela vai querer fazer muito mais outros jogos exclusivos pra Apple Arcade, já que a Apple tá adorando a parceria com a SEGA também. Então, de certa forma, uma coisa que a SEGA até mesmo tinha dito anos atrás, e isso é uma notícia bem antiga, bem antes mesmo do Sonic Runners ter lançado, a SEGA tava querendo expandir o seu, sabe, seu catálogo de jogos em foco em jogos exclusivos. Uma galera de Sonic ficou bolada, porque parecia que só jogo mobile do Sonic seria lançado, mas depois, essa notícia foi desmentida e a gente viu que outros jogos do Sonic foram lançados com o passar do tempo. A questão aqui é, a SEGA vai relançar mais jogos exclusivamente pro Apple Arcade. Ela fez agora isso com Puyo Puyo, fez com Samba de Amigo, apesar que ele também foi lançado pro Nintendo Switch, provando aquele ponto de que a SEGA não tá com um contrato de 100% exclusividade pros jogos do Apple Arcade. Ela pode lançar pra consoles, mas isso depende de cada jogo. E olha que esse aqui não é o único jogo não, tá? Tem muitos outros jogos da Apple Arcade que são em parceria com a SEGA, e parece que esse serviço de assinatura tá dando muito certo pra Apple, até porque muitas pessoas estão indo atrás de usar os seus aparelhos pra poder jogar. A questão é que a gente mora no Brasil, e eu lembro que na época que teve a grande briga entre a galera querendo jogar ou não, o jogo do Sonic Dream Team Lua, aparelho da Apple, na gringa teve aquela discussão falando ó, dá pra comprar o Apple TV, aí você consegue jogar nesse aparelho com 30 dólares no eBay, e você pode comprar um controle de videogame aleatório por 10 dólares. Pois é, olha aqui meu setup barato. Então, vou te explicar. Isso aqui é um pouco exagero da galera gringa, porque a gente tá falando de Brasil. Brasil, o Apple TV Plus é muito, mas muito mais caro do que você possa imaginar. Então, é muito provável que você, cara, não vai conseguir fazer o esquema que esse cara falou. Porque, diferente do Brasil, a Apple tem o costume de tratar os seus aparelhos como aparelhos de luxo. Lá fora, não é bem assim. Você consegue comprar um celular tão barato como o Moto G, por exemplo, aqui no Brasil. Ele é feito pra ser um telefone pra ser trocado a cada ano, e por trocar em cada ano, ele continua sendo mais barato, ainda mais se você for comprar usado. Pois é, mas se você não é um cara que tem um aparelho da Apple, ainda mais um iPhone, cara, a SEGA não tá nem pensando em você. Ela quer lançar mais jogos focados na assinatura do Apple Arcade. A Apple tá muito feliz com o resultado da galera jogando os jogos da SEGA dentro desse aparelho. E você que tá vendo de fora vai ficar apenas chupando o dedo. Pois é. Tu compraria um iPhone só pra jogar Sonic ou um jogo da SEGA? Comenta aí. Ficarei por aqui. Muito obrigado, valeu, fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.